Beleza. Então, a ideia hoje é fazer uma apresentação para vocês sobre o Anonymous Browsing, qual que é a função do Anonymous Browsing, quais são os problemas que a gente tem hoje. Essa apresentação é a gente que está no Security Leaders, onde a gente apresentou esse topo bem interessante ali. Então, a agenda vai ser o que é navegação anônima, por que a gente tem ela e como tem uma navegação anônima, entender as ferramentas de anonimato, ou seja, que ferramentas as pessoas usam para manter a anônima em uma rede, em uma conexão, quais são os riscos desse anonimato, quais são as práticas que a gente tem hoje para fazer essa proteção de anonimato, ou seja, como a gente evita que uma pessoa navegue sem tentar descobrir quem ela é, e como é que a cyber não atua nesse segmento especificamente na solução dela. Então, a gente sabe o que seria uma navegação anônima. Todo mundo que quer fazer uma navegação anônima tem um objetivo, que seria pular uma não autorização, por exemplo, na navegação, fazer um ataque devido, fazer qualquer mudança e que ele não tenha como priorizar essa mudança, ele não quer ser identificado como autor dessa mudança. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem quando a gente faz navegação anônima. E aí Obrigado. 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 Chegaram a ouvir essa parte do anonimato? O que é de anonimato? Tá. Então, por que uma pessoa busca o anonimato? Então, hoje basicamente eu tenho que ser anônimo com uma rede se eu tiver, por exemplo, um bloqueio de uma rede. Então, a minha empresa bloqueia o Facebook e eu quero bular esse sistema do Facebook e eu quero passar pelo sistema de controle da empresa sem ser auditado. Então, se eu fizer um modo anônimo isso, eu tenho a vantagem de navegar sem ser identificado pelos relatórios, pelos controles que as empresas têm. Outra coisa também que eu busco ser anônimo é quando eu tenho que acessar websites produtivos. Então, por exemplo, acessar conteúdo adulto ou sites de jogos, jogos, tipo de futebol, por exemplo, e eu não quero que ninguém me controle que saiba que eu estou naquele site. Então, também é um jeito que eu tenho que bular essa minha identidade para tentar fazer esse tipo de conexão. Muitos países também, organizações, elas bloqueiam alguns sites de acessarem esses recursos. Então, é um outro sistema também que eu tenho que tentar. As pessoas tentam fazer esse controle mais eficiente. também a parte de compra online, como hoje tem monitoração e tem controle dos sites que fazem compra dos produtos, eles também tentam fazer essa tentativa de ficar anônimo nessas compras, a fim de evitar o rastreamento da sua compra. Então, por exemplo, eu faço uma compra hoje em dia, tanto o meu e-mail, o provedor de e-mail, quanto o meu website, ele já me rastra quais são os meus principais produtos, quais são as minhas principais características para ficar constantemente me abordando para novas transações. E que ferramentas que você utiliza para poder fazer essa conexão? Então, eu tenho lá dois tipos de proxies que a gente utiliza para isso, proxy web e proxy rede. Então, o que seria o proxy web? Seria proxies que utilizam pelo próprio browser, ou seja, eu posso pelo próprio browser receber essa conexão e fazer acessos aos aplicativos diretamente pelo browser. Então, eu passo uma conexão, por exemplo, um site da frente, mas eu passo uma conexão em um site, esse site vai me ir por dentro dele e vai me direcionar para uma outra página. Como é que as empresas fazem isso? Elas colocam um HTTPS para proteger o acesso, ou seja, é criptografado. Então, quando eu fizer um controle de relatório de uso da ferramenta no browser, quem for administrar o browser não vai identificar, por exemplo, entrando no Facebook, que está tunelado e está criptografado. Então, eu não consigo saber que site que a pessoa está navegando e ela consegue um sucesso por um sistema de segurança. Outra função também que tem bastante é o proxy baseado em rede. Ou seja, eles usam criptografia por camada, que a gente chama, que seria o TOR. Então, o que seria o TOR? O conceito TOR, na verdade, é o roteamento, por exemplo, em on and around. Então, o que seria isso? Camada sobre camada. Então, eu vou passar de um sistema para outro criptografando um sistema de criptografia. É muito difícil se monitorar e identificar que tipo de controle você tem nesse tipo de aplicação. E quem usa isso? Muita gente que quer coisa por mal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo triste, mas é verdadeiro. Por exemplo, pedofilia é uma rede que usa a TOR. Por quê? Eles tentam burlar a identificação da origem de quem está navegando, quem está fazendo um controle de acesso a um site indivíduo. Então, como eles fazem criptografia, sub criptografia e é dinâmica a criptografia, é difícil você identificar quem vai ser o responsável por esse controle e essa conexão. E hoje existe no mercado mais de 50, 60 tipos de sites e aplicativos que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de burlagem. Então, TV Tunnel, Ultrasurf, o próprio TOR tem uma aplicação específica para um grupo aberto. Enfim, N tipos de ferramentas que podem propiciar esse tipo de controle. Então, o exemplo que tem é o toanonymousproxy.com. É um site bem simples, bem fácil de você navegar com identidade anônima. Ou seja, você coloca o seu site que está sendo bloqueado e ele vai desbloquear para você dentro dele. Esse é um exemplo que tem um web server. Eu tenho também cliente, o torproject.org. É um site onde você consegue pegar um cliente específico, instalar na sua máquina e receber esse tipo de comunicação. E para piorar, o que vem acontecendo hoje em dia, as ferramentas de browsing, elas estão começando a adquirir características também de ferramentas de esconderijo de identidade. Ou seja, elas colocaram funções dentro delas. Por exemplo, o próprio EA, o próprio Firefox, o próprio Google, o Chrome, eles estão trabalhando para deixar o usuário ser privado quando ele desejar. Só que aí está o risco, na verdade. Vocês vão ver daqui a pouco que isso daí, na verdade, não é um método de privacidade. Na verdade, é um método de coleta de informações mais eficaz. E é onde as empresas ganham dinheiro com esse sistema. Então, antes de mais nada, só para vocês terem uma ideia, quando eu falei a parte do Tor, do On Your Routing, do roteamento em cebola, que seria a fotografia em cebola, como é que acontece? Uma máquina, ela se conecta a uma máquina, que se conecta a uma outra máquina, que se conecta a outra máquina, que se conecta a outra máquina, que se conecta a outra máquina, até chegar no destino final dela. No próximo acesso, ele vai usar um caminho totalmente diferente do primeiro e receber essa conexão também, diretamente. Se vocês repararem, na última milha aqui da conexão, ele tem um trato que não é criptografado. Ou seja, por que ele faz isso? Vou mostrar daqui a pouquinho qual é o interesse dessas empresas de fazerem isso. Então, esse método, muitos próxicos, muitos equipamentos de segurança, Fire ou UTM, eles não conseguem capturar porque as aplicações são feitas constantemente na rede para enabular esse tipo de controle. E uma questão polêmica que tem, assim, eles realmente bloqueiam a sua identidade? Então, em termos de endereçamento IP, sim. Então, todos os aplicativos, se você for fazer uma navegação, monitorar por IP, você vai ver que o seu IP de origem não saiu, que não foi feito, que não foi feito pela sua máquina, que foi feito por um outro endereço de IP, de um proxy no mundo, qualquer tipo de conexão. E como é que é feito isso? Eles pegam uma monitoração dos seus logs, dos seus cookies, para pegar a sua identidade. O que seria isso? Ele vai verificar o seu perfil de acesso, o que está acessando, quais informações você está usando, e vai usar essa informação para benefício próprio da empresa que está prestando serviço de gratuidade e de identidade. Então, um exemplo aqui, um exemplo que eu dou clássico aqui de onde eu uso, onde as pessoas utilizam isso. Eu tenho lá o meu equipamento, qualquer um de vocês tem empresa que está bloqueando, por exemplo, navegação no Facebook, e eu quero ser o espertão da empresa, eu quero burlar esse sistema. Então, o administrador está bloqueando o acesso, aí eu instalo essa aplicação na minha máquina, eu vou mascarar o tráfego do Facebook como um HTTP com qualquer, o seu firewall permite, porque a porta aqui está liberada, o 440 está liberado, eu vejo qual porta você está usando para me liberar para sair, eu uso pelo aplicativo yfree.com, ou o que tiver, e a navegação sai, você não bloqueia essa conexão, eu acesso o Facebook do mesmo jeito sem você saber. Parece uma coisa difícil, complicada, tecnicamente. Eu já vi em demonstração para quatro clientes que eu fiz POC, existiam pessoas na rede interna com essa aplicação rodando. Então, eles tinham aplicações de anonimato para burlar a conexão dele. Ah, meu Facebook é muito forte, meu Facebook é bem bloqueado na empresa. Ah, você usa tunelamento? Você permite tunelamento? É a primeira pergunta que eu faço quando eu passo por exemplo um POC de cyber no cliente. Aí eles verificam e falam assim, não, a gente não utiliza bloqueamento de tunelamento. Então, instala na máquina. Ah, mas como é que eu instalo? Abre o browser e coloca lá to anonymousprox.com e vê se funciona. Funcionou. Você não bloqueia esse tipo de aplicação. Então, é comum também a gente verificar as empresas que têm essa falta de segurança para esse aplicativo. E o que faz o cliente ser atraído a usar uma ferramenta dessa? Então, eu tenho vários recursos que eu recebo para esse tipo de conexão. Ou seja, eu navego aonde eu quero, eu consigo isso em um minuto na internet, é fácil e é gratuito. E eu ainda vou avisar meu vizinho, meu amigo de empresa, meu amigo de casa ou que eu tiver, vou conseguir um software para mular o que foi feito para proteger a sua rede, para não acessar o seu site que você deseja. Só que também é engraçado se você pensar, você fala, que vantagem tem economicamente uma empresa de colocar uma estrutura de proxy, mais de 50 no mundo, desenvolvedor, fazer software, aplicativo, controle. Qual que é o interesse deles nisso se eles não tem lucro nenhum em oferecer esse serviço para quem vai usar? Então, eu vou mostrar agora como é que está por trás de uma empresa dessa, o que ela faz e o que é crucial para a sua rede quando utiliza esse tipo de infraestrutura. Então, primeiramente, a empresa tem infraestrutura, ela tem servidor, ela tem file, ela tem proxy, ela tem link de internet, ela tem N custos que ela tem que absorver. Ela tem pessoas que desenvolvem a solução. Ela tem propaganda fazendo internet e marketing para divulgar esse controle, para administrar esse usuário todo. Então, isso não é uma coisa gratuita, nada é gratuito praticamente. Então, isso menos ainda. Eles têm o interesse de quê? Primeiramente, eles voltam propagandas no software deles, ou seja, eles atraem AdWords, por exemplo, Google AdWords, outras ferramentas de clique em um website específico, não me força você a dar um clique naquele controle. E também monitoração de navegação, ou seja, ele monitora você a partir do momento que você usa a ferramenta dele. Só que você acha que ele não está pagando dinheiro, mas você está pagando muito mais. E quando eu faço isso, eu tenho os riscos que associam eu usar um sistema desse burlando. Então, só adiantando um pouco, que riscos seriam esses riscos que eu tenho nessa estrutura? Então, por exemplo, quando ele faz um clique meu, ele me monitora inteirinho a minha conexão. E, ao mesmo tempo, ele pictografa ou não o que ele deseja. Então, um exemplo adiantando, eu tenho um cartão de crédito e coloco em uma compra via proxy anônimo. Então, todo o meu controle, meu código CCV, minha identidade, minha validade, eles capturam e vão utilizar aquela função mais para frente. Toda essa informação de navegação minha, cookie, o que eu estou trabalhando, qual é o meu perfil, onde eu estou localizado, qual é o meu sistema operacional, como é que eu posso sofrer um ataque na minha máquina, como é que eu posso bular uma rede, eles também recebem por essa ferramenta. Então, essa ferramenta tem fins de utilização muito piores do que quem usa, imagina que está sendo utilizado para se expor nesse risco de usar essa ferramenta. Só para você ter uma ideia no Brasil, como é que está funcionando no Brasil hoje. Houve uma vulnerabilidade em 2013 muito forte de quem usava essas ferramentas. Então, o que eles fizeram? Eles atacavam essas ferramentas muito explicitamente para colocar Trojan, Mowers na máquina do usuário para contaminar ele. só que eles verificaram que isso começou a afastar o usuário também da ferramenta deles. Então, eles pararam de colocar esse tipo de ferramenta no próprio aplicativo e utilizaram uma parte de back-end, uma parte externa deles, onde eles colocam um ataque na origem do acesso dele, na aplicação dele. Então, você não consegue monitorar, não tem sistema que você monitore isso, que você consegue garantir que a conexão que você faz via proxy anônimo, via anonimato, ela não está sendo rastreada e não está sendo feita com segurança. Para vocês terem uma ideia também, em 2013, ao mesmo tempo que tem essa parte de navegação, também tem a parte legal dessas transações. Ou seja, tinha mercado de drogas via Toro, mercado de pedofilia, prostituição. Então, é uma rede que forma muito forte em cima desse tipo de tecnologia para poder ter a utilização dela. Para você ter uma ideia, no Brasil, hoje nós temos um número mais ou menos de 60 mil conexões por dia usando sistemas de proxy anonimato por pessoa no Brasil. É um número ainda baixo, mas é um número muito preocupante, porque, assim, provavelmente cada um aqui na sua empresa tem uma, duas pessoas que tem noção de usar essa ferramenta e até utilizam ela como um todo, o que causa muitos riscos para você no mais para frente. Deve ficar aqui também em 2013, foi um pico mundial, chegou a 500 mil conexões no Brasil, onde tinha um malware também, Merva de bootnet, onde eles contaminaram com esse malware que usava as ferramentas e aí explodiu com a instalação automática de proxy anonimato com vários equipamentos na rede. E quais são as principais aplicações? Se você pegar o país, a América e tal, o Tori é o principal deles que tem bastante uso utilizando, o Ultrasurf também no Brasil é uma aplicação que usa bastante e você vê que o mercado é interessante. Como eu tenho mais de 60 empresas todas nesse mercado, eles têm muita utilização. E quais são os meus riscos de anonimato que eu tenho nessa estrutura? Qual o risco que eu tenho de utilizar uma ferramenta dessa? Eu ainda não vi o risco associado, ah, eu vou lá, mas o que o cara me traz por trás disso? Então, primeiramente, quando você tem a publicidade, eu tenho também, pelo lado do cara que faz a ferramenta, o mecanismo de pagar por instalação. Então, o que seria isso? Toda vez que alguém me der um clique, você me joga uma malware na máquina do usuário e eu vou fazer uma modificação, por exemplo, de um DNS dele ou de um ataque ou de uma navegação dele, vou monitorar ele e vou pagar para esse provedor de anonimato fazer isso para mim e alguns usuários. Posso também ter fichas específicas, ou seja, navegantes do Brasil, eu quero que você modifique um site chamado Itaú.com.br. Eu sei que aquele banco é ali, eu tenho como atacar ele, e eu quero fazer um meme de mídia ou um ataque bancário em um cliente desse. Eu também vou fazer com que, através da publicidade, você deu aquele clique e continue, a sua máquina vai ser invadida para poder receber uma contaminação e poder me dar benefício no futuro. Também vou coletar a análise de tráfego, ou seja, tudo o que você faz na rede, qual o seu comportamento, como é que é o usuário, eu vou coletar. Quais são os seus dados de usuário, principalmente? Ah, ele digitou um e-mail e senha no proxy anônimo. A monitoração de roubo de informação por senha é muito fácil. Ele não fotografa o seu final. Você, na hora que você coloca no site o seu usuário e senha do Facebook, ele sabe a senha que está por trás daquele Facebook. É fácil monitorar, arquivo, texto, muito fácil para você identificar e receber. Por quê? Ele pega a última milha que você acesse o site dele e deixa a fotografia aberta. Então, tudo que você mandar, ele vai receber aberto para ele e ele vai poder coletar e fazer o que ele quiser em cima dos seus dados inseridos ali dentro. O que é a pior parte disso tudo? Eles também vendem esses dados para o mercado negro. Então, é muito comum você ver, por exemplo, meu cartão de crédito, eu acessei um site estranho e, de repente, apareceu na minha conta umas transações no Brasil de mercado. Provavelmente você foi contaminado por um site que pegou essa informação e vendeu para alguém. Esse também é o maior risco que você tem hoje dentro de uma estrutura também de ter esse meio para utilização. Então, esse negócio que eles têm por trás é muito lucrativo e isso leva eles a investirem cada vez mais na tecnologia, cada vez mais tem esse produto como um produto final para ser utilizado. Então, aqui é um exemplo como é que ele faz. O usuário, primeiramente, ele clica na propaganda para poder utilizar a ferramenta, ou seja, eu te dou anonimato desde que você clique neste propaganda minha. Quando você clica nisso, você não é rastrado pelo proxy da empresa, a empresa você recebe na sua máquina de contaminação e eu clico nesse AdWord, por exemplo, para fazer uma contaminação, um phishing, um malware ou um trojão na minha máquina ou uma monitoração na minha máquina. Esse é um exemplo que eu tenho que eu posso ter na minha monitoração. Aí, nesse momento também, o que eles fazem? Como eles hospedam isso no website deles, eles já determinam pelo país e pelo local que ele está quais são os tipos de ataques que você vai sofrer. Então, eu estou no Brasil, eu quero um ataque bancário, eu quero que ele faça, esse cara é um perfil que ele faz muito pouco na internet, eu quero pegar o cartão de crédito dele, eu quero pegar essa informação. se você pensa, se no Brasil são 60 mil pessoas no mundo, quantas pessoas por dia usam essas ferramentas? Então, se só no Brasil são 60 mil, provavelmente no mundo dá mais de 3 milhões de acessos por dia de pessoas nesses sites sendo capturadas informações recebentes. E qual o risco que eu tenho nisso na minha empresa? Qual que... Beleza, eu tenho o proxy anônimo, eu tenho esse anonimato, mas que risco isso me gera? Então, realmente tem um risco legal, ou seja, você tem que controlar pela sua empresa, por você ser o dono do seu link internet, pela empresa ser registrada como provedor do link, ela é obrigada a controlar quem acessou o que na internet. Então, por exemplo, eu faço um ataque, eu falo mal de alguém, faço injúrias, vai ser feito rastreado esse IP, esse IP vai bater, por exemplo, num proxy anônimo meu e eu vou poder pressionar essa empresa, de repente, com uma coisa muito grave, a relatar quem foi a origem que saiu, como é que rolou, eu consigo também identificar quem foi. Ao mesmo tempo posso dar uma ferramenta para o usuário meu e fazer ataques na minha rede sem ser monitorado. Então, eu tenho um risco legal disso tudo. O cyberbullying também, ou seja, posso ter conteúdo ofensivo contra outras empresas, departamentos, pessoas internas e sem impunidade nenhuma. Você conta totalmente impunes para poder fazer isso. O que gera isso na minha empresa? A pessoa fica assim, ah, isso aqui ninguém monitora nada, isso aqui é fácil de burlar, isso aqui é fácil de fazer. Então, se você não tem um controle eficaz, a pessoa vai ver que é cada vez mais fácil burlar, cada vez mais denegrir o departamento de segurança e informática da empresa. A parte de phishing e roubo, ou seja, é muito fácil roubar senhas, mudar, fazer bonificações, fazer ataques. É um processo muito fácil de captura de informação. E, principalmente, eles vão saber onde são os locais físicos, onde essas ferramentas de proxy anônimo estão funcionando. Ou seja, se uma ferramenta de proxy anônimo funcionou naquela empresa, senão ela é vulnerável. E se alguém habilitar um proxy anônimo, eu posso fazer um túnel que está a invadir a rede da empresa no momento que ele abre esse túnel? Posso. Então, isso é um problema também que você tem quando você tem essa pessoa da empresa acessando esse tipo de solução. Então, como é que hoje se utiliza para a tentativa de bulagem dessas ferramentas hoje em dia? Pelo firewall ou via transparente proxy que vai na conexão. O que é complexo nisso tudo é o desafio para proteger essa ferramenta. Ou seja, cada vez mais eles vão se modernizando e colocando soluções novas na estrutura. E, ao mesmo tempo, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos bloqueios, eles cada vez mais aprimoram os métodos que eles têm que fazer para poder bular uma rede e um controle eficaz de acontecer. E frequentemente também eles trabalham com uma atualização automática. Ou seja, se você fez um bloqueamento, um bloqueio por transparente proxy na quebra da conexão, então, vamos fazer um trunelamento, porta 80, quebrando conexão, vamos fazer funcionar, vamos dar um update da ferramenta e vai funcionar. Então, eles trabalham dinamicamente, como o negócio é muito rentável, eles têm pessoas muito de talento, até desenvolvedores bem talentosos, que podem rapidamente adequar essa estrutura como um todo e fazer isso funcionar. Aqui é um exemplo que eu tenho, eu tenho uma porta identificada, eu permito ele funcionar, eu tenho como tunelar muito fácil, hoje em dia, numa rede qualquer. E sem uma proteção eficaz, meu risco é eminente. Então, até sugiro para todo mundo que está na apresentação ali, teste, eu vou mandar essa apresentação para vocês, depois eu posso mandar, compartilhar para vocês, se tem problema de mandar, para o pessoal aqui da Action mandar. Teste na empresa de vocês como está comportando o tunelamento. Então, pega uma máquina, não precisa ser a sua necessariamente, mas pega uma máquina de teste, tenta fazer por browser, tenta fazer por aplicativo, e vocês vão verificar que com o seu firewall protegido, com o seu sistema de segurança, pagando uma obtenção cara por mês, o seu firewall vai deixar passar esse tipo de acesso. É muito comum esse tipo de acesso ser autorizado pelo sistema de segurança que você tem. E por que isso hoje? Então, eu compro um firewall muito caro, eu tenho o Gartner primeiro colocado, o segundo, o terceiro, o quinto, eu pago milhões por ano, todo mundo paga milhões por ano para essas empresas poderem manter segurança. O que é ruim para eles, que os fabricantes ainda não desficaram, é o risco organizacional que tem esse tipo de solução. Então, ou seja, qual é o risco que eu estou tendo de alguém da minha empresa fazer um acesso desse e ser controlado? Ao mesmo tempo, tem a parte lucrativa, a parte operacional dos fabricantes. Então, ou seja, para eu manter essa ferramenta de controle de conteúdo atualizada, é muito complicado. Eu tenho que ter equipes específicas para bloquear o Unimata. Então, lançou uma ferramenta nova hoje, vou ter que ir atrás dela e ver que ferramenta que é essa. Ah, lançou um update dele que faz um tipo de bloqueio diferente, eu tenho que ir atrás dele. Ah, ele mudou o método dele de cliente para web, eu tenho que ir atrás dele. Ele mudou o método de web para cliente, eu tenho que ir atrás dele. Ele fez um método novo, eu tenho que descobrir esse método da ele. Ou seja, os fabricantes têm que investir em centros de segurança muito eficazes para poder ficar rastreando isso. E, na prática, eles não fazem isso. Por quê? Porque eu tenho que atualizar muito esse tipo de informação e cada vez mais demoro para achar soluções se eu não tenho uma equipe eficiente de controle desses métodos. Então, como é que a Cybron oferece essa proteção? Como é que a Cybron atua nesse sentido para proteger usuários? Então, a Cybron hoje tem um centro de pesquisa, um laboratório específico chamado CTRL, Cybron Truth Research Labs, onde as pessoas focam, elas têm equipes exclusivas para monitoração de navegação anônima. Então, a Cybron entende isso como um problema muito grande, muito fácil de você bular e deixar atacando na sua rede. E ela ataca isso como uma frente com muito foco de atualização de área, como faz no Webfilter. Eu também faço isso com ele. Já pergunto aqui se esse sistema independente da Sopos, esse, por enquanto, é o da Cybron. Ela tem um sistema próprio. Ainda não tem integração com a Sousa. Agora, com a fusão das duas empresas, vai ter uma integração dos dois centros unificados num centro só. E como é que a Cybron trabalha? Ela trabalha muito forte nessa parte de Security Center. Quem conhece a Caixa, por exemplo, sabe que ela, para você ter uma ideia, ela tem uma atualização mínima de duas vezes por semana de qualquer assinatura ou pacote que ela ataca. Então, muitos ataques na internet, muitos descobrimentos que teve, sabe onde pegou, por exemplo, invasão do Facebook para a tentativa de ataque, por exemplo, autorização para poder dar like no aplicativo, sabe onde pegou. O Skype, o Malware via Skype, ferramentas anônimas, tem mais de 57, 58 ferramentas no mundo, a Cybron conhece todas. Então, eles tem um trabalho 24 por 7 muito intenso de atualizar as caixas e as ferramentas com bastante constância para poder bloquear esse tipo de acesso. Então, o que eles fazem? Eles fazem assinatura de antivírus, categorias web, assinaturas IPS. Para você ter uma ideia, como é que a gente mede uma empresa, se ela é eficaz no seu Security Center? Pelo número de assinaturas, pelo número de categorias, pelo número de atualizações semanais e pelo número de controle que ela tem de ferramentas. Então, por exemplo, na solução da Cybron, eu tenho assinatura de IPS, eu tenho o maior número de categorias de um UTM no mundo, 89 categorias diferentes entre sites. O segundo concorrente, que na verdade é a Fortinet, com 71. Ou seja, a Cybron faz 14 categorias a mais de web. O que seria isso? Ela analisa cada site, ela tem onde colocar 14 diferentes perfis de sites a mais do que o concorrente, porque ele não classifica tão rigorosamente os sites que ele acessa. Esse é um exemplo que a gente tem de controle. E além disso, a caixa propicia também o que a gente chama de monitoração dinâmica de ameaça e resposta. Ou seja, se eu identifiquei uma vulnerabilidade nesse momento, eu posso pedir para automaticamente atualizar as caixas que estão conectadas ao center para poder receber esse ataque rapidamente e ter um bloqueio mais eficiente, sem depender da terça e da sexta, por exemplo, para fazer esse controle. E onde que o Fire ou o Cybron se diferencia dos outros, principalmente na parte de não só identidade, mas como em todo, mas identidade, especificamente nesse tema do webinar hoje. Então, como é que funciona o Fire normal? Eu passo um bloqueio por porta, IP e MAC. Então, é um tipo de controle que eu tenho. Ah, eu tenho uma segunda camada onde eu tenho detecção de protocolo, proxy, eu quero conexão. Então, todo o Fire é que eu tenho esses dois controles. Ah, o protocolo HTTP é um protocolo que eu consigo monitorar, bloquear. Então, se eu tiver HTTP, eu consigo pedir para ele não receber esse acesso. Porém, a Cybron trabalha num conceito chamado Layer 8. Então, se todo mundo pensar o Layer 7, o modelo camada OSI vai ter o Layer 7, a Cybron patenteou o Layer 8. Então, até o OSI se mexe no túmulo lá para poder ver esse conceito. Mas é uma coisa patenteada pela Cybron, ou seja, ela criou uma camada de protocolo de identidade para o usuário. Então, o que seria isso? Eu consigo, para cada pacote que transitar no meu firewall, identificar qual é o usuário que está utilizando aquela solução. Não somente o Webfilter. Eu posso fazer isso para Webfilter, para Application Control, para Antivírus, Antspam, Web Application Fire. Qualquer tipo de transação que eu passo pelo firewall, eu posso carimbar o pacote com a identidade do usuário. Então, isso é muito útil nesse tipo de análise de navegação anônima. Por quê? Porque quando eu recebo esse pacote tunelado, eu posso fazer um Deep Pack Inspection e fazer filtros de aplicações em cima de aplicações que eu considero elas críticas. Então, se a Cybron monitora as aplicações da Unimato, ela te permite você receber aquelas aplicações, controlar elas naquele sistema, ela consegue fazer análise de pacote muito grande, ela consegue fazer principalmente um outro termo. Quem foi o meu usuário que tentou fazer esse acesso? Porque se a pessoa tentou fazer ali, ela já tem conhecimento de que ela é uma pessoa que já tem a índole de querer burlar esse tipo de conexão. Então, quando você habilita a função de identidade numa regra de controle de aplicações, você faz com que, ao mesmo tempo, quem administra a sua rede, ele receba o relatório e o controle de quais são os meus usuários. estão fazendo risco na minha infraestrutura. Então, é muito interessante você saber não só bloquear, mas saber quem você bloqueou. Porque aquela pessoa, ela já tem a índole de querer burlar o sistema de segurança e você controlar ela. Você pode ter várias práticas. Tem empresas que querem treinar essa pessoa, educar ela para de fazer isso lá dentro. Tem pessoas que são mais rigorosas e falam não, eu não quero pessoas desse tipo de perfil na minha empresa, eu mando embora. Então, é importante saber quem está fazendo isso, quem está colocando em risco proposital uma estrutura, por exemplo. e essa é a função que o Camada 8, o Firewall Camada 8 da Cyberon, ele atua com muita força. Ele não só para essa parte, mas com todas as partes que a gente utiliza. Então, como é que eu tenho essa visibilidade das aplicações e o controle dentro do meu equipamento? Então, eu tenho um escaneamento baseado em pacote e um escaneamento baseado em fluxo. Então, o que seria isso? Baseado em pacote? Ah, vai ser um pacote simples, verifica o aplicativo que vocês estão utilizando. Por exemplo, passa a porta 80, eu tenho a porta 80, mas com a porta 80 está liberada. Ah, ele tentou passar por uma 443, abriu uma segunda conexão, bloqueia ele, que é um proxy anônimo, por exemplo. É um jeito de bloquear, que muitos firewalls fazem. Ah, eu não consigo... Ah, ele abriu dois, três pacotes, 80, diferentes origens, eu não consigo identificar esse tipo de controle como um ataque. Ou seja, para mim, uma navegação permitida, ele vai utilizar sem problema nenhum, o proxy anônimo dele. Por outro lado, eu tenho uma função, que é o escaneamento baseado em fluxo, ou seja, onde eu especiono todos os pacotes ao mesmo tempo. São vários pacotes diferentes, eu quero ver como é que eles ficam se comportando, porque estão indo destinos diferentes na minha origem, do meu pacote de usuário. Eu quero especionar aquela formação de pacote, eu quero ver como é que aquilo lá se forma na minha estrutura, eu consigo identificar como é que aquele componente está se comportando em termos de acesso a um website, a um sistema remoto, por exemplo. E quais são os fluxos que eu tenho. Como é que essa água atua? Ela atua com os dois simultâneos, ou seja, eu tenho tanto a inspeção do pacote quanto a inspeção do fluxo. Então, algumas ferramentas de anonimato, elas usam um pacote como meio de saída diferente, eu tenho um pacote já determinado, uma aplicação mais leve, enquanto eu tenho aplicações bem mais complexas, se eu não tiver o fluxo, ou mais de fluxo dela, eu não vou conseguir bloquear ela e poder fazer o controle dela. Então, uma combinação de regras e comportamentos é o que me ajuda hoje em inspecionar as falhas que eu posso ter de segurança antes de permitir uma aplicação dessa rodar na minha rede. Para você ter uma ideia hoje, em termos de firewall, se você pegar, por exemplo, o que um firewall, hoje um roteador, por exemplo, um probe, um conteúdo bem estático, então é a AppTables, por exemplo, eu consigo atuar em uma camada de porta, ou seja, eu tenho portas estáticas por aplicações. Ah, eu libero a porta 443, libero a 53 DNS, libero a 25, libero a 21 HTTP, bloqueio ou não, é simples. Stateful firewall com inspection, eles conseguem inspecionar HTTP, HTTPS, alguns pacotes que transacionam, mas eu não consigo ter controle do fluxo que a pessoa fez, se o cara mudou a aplicação, eu não consigo fazer um bloqueio em cima dela se ele abrir várias sessões de HTTP e HTTPS simultâneas. Eu não junto as informações numa informação só, ele consegue usar a ferramenta. Files de camada 7, que são a maioria dos files hoje do mercado, eles conseguem chegar num nível de protocolo, de bloqueio, onde tem um protocolo que a gente chama de protocolos híbridos, por exemplo, o Skype é um protocolo híbrido, ele modifica, ele consegue trafegar numa rede de acordo com o comportamento que essa rede tem para poder utilizar. Então esse tipo de equipamento funciona. O Cyberon camada 8 é o único sistema, por enquanto no mercado, que consegue identificar com exatidão aplicações de punilamento, quem originou, qual destino que ele foi, que aplicação que ele utilizou. Então, é importante vocês terem esse conceito que a Cyberon está utilizando, ela passou para a Sofos também, então, a gente tem um sistema novo chamado Copernicus, onde foi feita uma integração Cyberon e Sofos, então, as funções da Cyberon, integraram-se as funções da Sofos, vai sair em outubro, vai sair o lançamento oficial, onde uma das funções muito grande é a camada 8, o link tem que entrar no usuário, ou seja, eu quero controlar com identidade as aplicações minhas que estão usando uma rede. Então, a gente já pode fazer isso com o Cyberon, vai poder fazer isso com o Sofos também, esse tipo de protocolo. e hoje, o que acontece? Hoje eu posso, tenho mais de duas mil aplicações que eu posso controlar uma rede com identidade. Então, eu posso controlar, por exemplo, Skype, SAP, eu quero liberar para um grupo do AD, fazer o uso de uma ferramenta, eu quero liberar para outro grupo com outra ferramenta, eu quero que o usuário tenha uma ferramenta específica, eu quero que o usuário tenha um controle específico. Então, usar a camada 8 com identidade, propicia para quem administra a rede ter esse controle maior do que ele pode, navegar, o que ele pode acessar com um aplicativo e também bloquear aquilo que ele não tem autorização de utilização. Então, aqui um exemplo que eu tenho, por exemplo, eu já estou em 96, eu já tenho, por exemplo, 96 aplicações de próximo alimento que alguém pode burlar uma rede. Então, façam o teste na rede de vocês se vocês conseguem burlar isso. É um risco de segurança alto, um risco de segurança fácil, assim, vocês estão até aprendendo, se lembram até como você pode burlar uma rede sua, mas você vai ver que é muito fácil de você fazer esse tipo de controle. Tanto o peer-to-peer, também é um método que eu também entendi anonimato, porque o peer-to-peer algumas ferramentas também permitem isso, torrentes, e controlizar acessos assim. Então, é muito importante que você tenha noção de que essas aplicações, elas podem causar um dano muito grande para quem administra uma rede. Tanto de saber que aquela rede é vulnerável, aquilo de levar você a sofrer ataques dentro da sua rede porque alguém tentou burlar o seu sistema de segurança. Então, parece antagônico ali, mas é bem crítico. alguém para te burlar acabou te prejudicando e pode te contaminar uma rede, contaminar um trabalho seu devido a essa autorização que ele tem. e como a gente forma isso numa configuração, por exemplo? A gente faz uma regra de firewall, um controle, onde tem o controle por aplicação, por categorias de aplicações, como eu faço no Webfilter, se vocês ficarem aqui no canto, é a mesma coisa que uma categoria de Webfilter tem categorias de aplicativos que eu posso liberar para o usuário para poder fazer o controle. Eu posso aplicar isso por grupos do Active Directory, OpenLDAP, enfim, sistema de identificação que eu tiver, ou por usuário específico. Então, eu quero que o usuário diretor tenha acesso ao Skype, mas eu não quero que o usuário secretária tenha acesso ao Skype. Eu quero que o usuário diretor de marketing não acesse Skype, mas a analista de marketing tem que ter Skype. Eu não vou ficar fixando interesse de IP a roda na empresa sem conhecimento. Eu consigo, por usuário, por autenticação dele no Active Directory, liberar a utilização ou não de uma aplicação e monitorar ele como um todo. eu preciso controlar uma banda, eu quero dar banda para os aplicativos que eles usam, por exemplo. Eu quero dar um tempo específico também. O dia 1 eu libero e, por exemplo, fazer um acesso, por exemplo, a um Skype, a um Facebook application. Então, eu posso, com a ferramenta, trabalhar muito bem essa parte de aplicação e é uma coisa que, assim, eu já trabalhei muito tempo com o Pyro, também com o Checkpoint, Fortinet, Cisco, SonicWall. Então, quem implanta, quem coloca esse projeto no ar, ele esquece muitas vezes dessa função Application Control, ou seja, controle de aplicativos. E cada vez mais os aplicativos estão ganhando mais força do que a navegação web em si. Então, como a navegação web já tem muito bloqueio, já tem muitos controles, a navegação é chata. clientes e web sites específicos estão sendo construídos para poder bular isso daí e ficar mais fácil de fazer o acesso indevido ali dentro. E o que é a vantagem de você ter um sistema desse? Qual que é a vantagem que eu tenho de ter um sistema da Cyberon como um todo? Eu tenho como receber isso em tempo real. Então, ou seja, a atualização minha de ferramentas, de aplicações, de controles, é feita pelo Security Center da Cyberon. Então, eu consigo receber essas informações em tempo real de quais são as novas ferramentas que estão sendo colocadas no mercado para poder bloquear a minha conexão. Então, ao invés de eu ir manualmente, aplicação por aplicação, ver o que ele bloqueia, perder tempo, não conseguir acompanhar o ritmo de desenvolvimento de aplicações, se eu manter a categoria das aplicações aplicadas numa regra, por exemplo, eu posso muito facilmente ter esse tipo de controle de acesso para poder utilizar. Então, aqui um exemplo que tem, por exemplo, eu quero fazer proteções também dos aplicativos em websites, em phishings, tipo de conexões, power, violência, pornográfico, uploads, downloads, ou seja, eu trabalho como se eu estivesse trabalhando uma categorização de websites para uma categorização de aplicativos também. e isso uma atualização real, verdadeira, e que vai ir atrás das novas ferramentas que tem no mercado disponibilizado hoje em dia. Então, quem quiser conhecer o produto, rapidamente, quiser ver, a gente tem um link na internet, é o demo.cyberon.com com as credenciais Guest Guest, onde eu consigo ter um acesso ao sistema, eu também tenho acesso ao Cyberon Central Console. Eu tenho uma pergunta se possui monitoração para verificar no tempo real. Sim. Inclusive, eu tenho até uma boa pergunta, eu tenho até uma função dentro do Cyberon, chamado Live Connections. Então, o que seria isso? Eu consigo, em tempo real, colocando um Cyberon numa rede, saber quais são as conexões que cada usuário meu estão abrindo no firewall. Então, se você pensar em identidade, como eu registro todo mundo que está conectando na minha máquina, ou seja, por login, por cliente, por web browser, por single sign-on, sem senha, sem nada, eu consigo identificar o usuário. Eu consigo ter, em tempo real, informação de quais são os aplicativos que essas pessoas estão utilizando. Então, o que seria, o que é bacana nisso? Eu quero saber, em tempo real, quem está usando navegação anônima. Eu abro a tela Live Collections, eu vejo na hora, quais são os tráfegos do usuário meu. Eu tive num cliente que, eu fiz uma apresentação, um treinamento oficial de Cyberon, e quando eu apresentei o Live Connection, eu falei de programas que teriam no Live Connection, em tempo real, ele mandou eu abrir o firewall dele, para verificar um usuário tentando fazer 76 tentativas de acesso ao proxy anônimo, e não conseguiu com êxito. Aí apareceu o nome do usuário, aí ele falou, falou bem assim, esse cara é o enfermeiro do trabalho da empresa, e ele sabe tunelar. Ou seja, não imaginem que somente pessoas de informática, de TI, tenham esse poder de tunelamento. Então, a pessoa descobre por amigos, por internet, por pesquisa no Google, ah, entra no tunelamento que você vai conseguir fazer uma navegação anônima para simular o sistema da sua empresa. Você vai poder usar o WhatsApp server, vai poder usar o Facebook, vai poder usar o que você quiser. Então, usa essa ferramenta que funciona. E aí, aqueles problemas continuam bem fortes. Principalmente, explorabiliza, para quem tiver interesse, o software solitário para a Action, a gente tem como solicitar um VMware virtual por 30 dias gratuito, onde você pode fazer os testes com o firewall, ver como ele funciona, como é que ele é feito. E também temos exposições para poder fazer toques, conhecimento maior da ferramenta, apresentação para vocês entenderem um pouco mais o que a ferramenta pode fazer como um todo ali também. Então, obrigado. Quem quiser mencionar o LinkedIn, eu sou o André Amaral Carneiro, do LinkedIn. Sou cliente pré-vendas da Cyberon. www.andre.carneiro.com Meu Skype também, quem quiser tirar dúvida, qualquer informação, é o André Amaral. Meu telefone, WhatsApp também, está disponível. Quem tiver alguma dúvida, pode fazer uma pergunta, vou abrir uma sessãozinha para perguntas, se tiver interesse, fica à vontade. Obrigado. 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 Obrigado.